Sejam todos muito bem-vindos a um jogo que se adivinha ser muito interessante. Este é o encontro que espalha a rivalidade que existe entre duas das maiores cidades do país, Porto e Lisboa. Rivalidade essa que passa e de certa forma bem marcada para o mundo do futebol. O jogo a que vamos assistir é como não podia deixar de ser o Porto-Benfica. Este é também um dos grandes clássicos de Portugal. Neste caso um clássico entre o Norte e o Sul. E não atrai menos atenções ou emoções do que os outros embates entre os três grandes. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis desta parte do mundo e cheio de cor. E não atrai menos atenções ou não. E começou o jogo. Pepe Wilson Manafá Tentam armar o jogo a partir de trás. Pepe Otavinho Pepe Wilson Manafá Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha a oportunidade. BOL! É do Porto! O Porto estreia o marcador. Tudo fácil, sem marcação, era só empurrar para dentro da balusa. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Eles abrem as hostilidades. Os adeptos da casa estavam à espera deste gol. Agora tudo fica mais complicado para a outra equipe. Vai sair o remate. Tentou bem a bola. Não se deixa intimidar pela marcação. Procura o prego com o cruzamento. Otavinho. 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 E a bola vai para diante. Tenta isolar o colega. Ningain lhe tira aquela bola. Tira o cruzamento. Tira o gol. Fisi. Gabriel Pires. O Porto a começar da melhor maneira e já leva vantagem. A equipa entrou muito bem organizada. O sistema tático muito direto. Fez o gol. Agora vamos ver se consegue mandar no jogo. Jesus Corona joga arrasteiro para as costas dos defesas. Otamendi. Atira lá para a frente. Ataque sem ideias. A bola circulou entre os jogadores. Mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Rafa Silva. Gabriel Pires. Se só agora sintonizaram a transmissão, já perderam um golo bem cedo. E continuamos com o 1 a 0. Temos aqui alguns momentos emocionantes. Mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Otávio. Passa muito perigoso. Joga para o flanco. Cruzou a bola. A bola. O guarda-redes dá um chutão na bola. Otávio. Otavinho. Marega. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Jesus Corona. Deu tudo o quinho para chegar à bola e depois já não sobrou nada para o remate. Procura alguém mais à frente. O adversário foi puçante. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Tenta abrir uma brecha. Olha o remate. Está lá dentro. Voltagem de dois golos. Tudo mais fácil agora. Cabeça fria, guarda-redes fora do lance e bola dentro da baliza. Rematou com muita confiança. Eu ganho o posicionamento do guarda-redes e executou com muita classe. Oi. Tenta abrir. Tenta abrir. Tenta abrir. Tenta abrir. Tenta abrir. E já é uma vantagem confortável E agora o jogo muda totalmente A equipa pode começar a pressionar mais baixo E apostar no contra-ataque No terceiro golo, matava o jogo Arma o remate Remate Ui, que perigo É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da balança Devia ter olhado para o resto da equipa E procurar outra função para a bola Salta para encontrar a bola Bom remate, muito próximo do golo A bola passou muito perto do golo Foi uma boa jogada de ataque Passe longo lá para a frente Wilson Manafá Não acertou o passe Não calculou bem a força do passe Para se enquadrar com a desmarcação do problema Cortou aquele passe Bom corte a afastar o perigo Gabriel Pires Boa progressão com a bola nos pés Será que vai criar perigo? E o árbitro apita para o fim da primeira parte Os jogadores saem para um merecido descanso O que é que, na tua opinião, sobressaiu neste primeiro tempo? Bom Pedro, eu acho que têm tudo a ganhar Se entrarem a pressionar com um bloco mais alto Se recuperarem a bola Nesses momentos podem lançar um contra-ataque rápido E fechar o jogo E seguem na frente com este 2-0 E já se joga neste segundo tempo Alex Grimaldo E sai um passe longo lá para a frente Pise No Bemba Procura alguém no ataque Vai sair o tiro O árbitro não cede o livro Bem, ele já sabia que não ia escapar desta Com uma palmadinha no braço Joga mais para a frente Pise Recebe em boa posição junto ao lateral No Bemba Procura distribuir Pise 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 Tenta costurar uma jogada pelo flanco Gabriel Pires Gabriel Pires Esteve bem no início do lance Mas depois faltou força para conseguir Olha o tiro A ideia era boa Falhou a execução Ele viu bem o lance Leu o posicionamento do guarda-redes Mas o chapéu não saiu da melhor maneira Parece que é agora que se vão proceder às alterações Seferovic vai reforçar o ataque e pressionar mais nos defesas André Almeida Rafa Silva Voja todo o gás pela direita É um passo de qualidade É um passo de qualidade Sérgio Oliveira Tenta isolar o colega Recebe com a bola Vai matar Responde com uma boa defesa Rafa Silva Gabriel Pires Recebe a bola Recebe a bola e pode criar perigo Bola nos vai tentar o golo Ui Mas que perigo Pode tentar cruzar daqui Dentro do remate Fez tudo bem Foi uma pena aquele remate Ele arrancou decidido em direção à baliza Abriu uma autoestrada e por pouco não fez o golo Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer na equipa Sérgio Oliveira Podia ser expulso a qualquer momento Por isso o treinador optou pela substituição Passa muito perigoso Conseguiu receber a bola Foi muito feliz esta intersecção O lance parecia perigoso Livre O árbitro assinala Falta Gabriel Pires Doçante a recuperar a bola Boa intersecção Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo Otamendi E tenta jogar comprido Joga a restaírio para as costas das defesas Vai partir o cruzamento Entra de cabeça Marega E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo O objetivo está garantido Jesus Corona Excelente diagonal Quase Aconteceu o bolo É uma arrancada poderosa Bola controlada Vendo central A defesa tem de estar mais atenta Rafa Silva Gabriel Pires Tenta abrir uma brecha na defesa Rafa Silva Tem a bola e espaço Toca na bola de cabeça Devia ter feito o golo Ele sabia que este golo era muito importante para a equipa Mas não aguentou a opção Tenta isolar o colega E não tem ali ninguém para distribuir o jogo Otávio Otávio A oportunidade André Almeida Gabriel Pires O Porto continua a liderar por 2-0 E parece que vai ficar assim Marega Bom posicionamento defensivo Interceptou bem o lance Passa Passa muito perigoso Seferovic Seferovic Joga rasteiro para as costas Dos defesas Entra tranquilo Entrada de carrinho Perfeitamente limpa Tenta isolar o colega Tenta isolar o colega Pode partir na direção da baliza Seferovic Cruza Otávio Procura distribuir mais na frente Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola André Almeida Tenta abrir uma brecha na defesa Aí está o apito final É uma vitória inotável Os jogadores e também os alertas estão imensamente satisfeitos Fizeram hoje uma grande exibição E acabou a partida Foi o jogo que esperava, Luiz É entrar no encanto com o objetivo de ganhar Esse tipo de atitude às vezes é mais importante Que o momento de forma Ou até a postura tática O treinador certamente apelou ao orgulho dos jogadores E eles mostraram em campo grande vontade de ganhar Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite E só me resta agradecer ao nosso comentador Luiz Freitas Lobo Mal posso esperar pelo próximo jogo, Pedro